Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão da palavra. Hoje, segunda semana da pareja. Quinta-feira em que nós celebramos e vamos participar da leitura do Evangelho de Lucas. Vamos pedir a Deus que nos dê a reflexão dessa palavra, que nos oriente para que nós passar e fazer melhor aquilo que é do vosso agrado. Quem segue os caminhos do Senhor é como uma árvore que cresce ao lado, inesgotável fonte de água. Produzirá muitos frutos. Esta liturgia nos ajude a escolher sempre as estradas que leva para Deus. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência e orientai para vós os corações dos nossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, peguem a sua Bíblia e vamos meditar, vamos fazer uma síntese, uma oração da liturgia do Evangelho, desse texto que vamos meditar, que está em Lucas 16, dos versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia de roupas finas e elegantes e fazia festa esplêndida todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem de piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Porque sofro muito, sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejas, não poderá atravessar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suprico, manda Lázaro na casa de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venha também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, os que escutam. O rico insistiu, não, Pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés e nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho de Lucas apresenta duas principais e importantes figuras no nosso meio. Um homem rico e o outro homem pobre. Um que se esbanjava de alegria, de felicidade, naquilo que ele possuía. E o outro, com as suas feridas, esperando as migalhas que caíam da mesa do rico para se sustentá-lo. O rico não sabia, como nós também não sabemos o nosso destino. Não sabemos o que fazer para herdar a alegria plena e a glória eterna. Por isso que nós devemos sempre estar em obediência à palavra. Fazer, como Maria disse ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. Se nós fazermos pelo menos uma frase da palavra de Jesus, da palavra de Deus no nosso meio e colocar em prática no nosso dia a dia, assim seremos mais um pouco felizes. Então, minha gente, o rico, para uma eterna alegria, há quem não deixar matar o irmão, que é vendido escravo a israelitas, como quais chega ao Egito. Caríssimos. No Evangelho de Lucas aqui, ele compraz sempre em insistir o tema da pobreza. Em que nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, a vontade do seu Filho Jesus, que nos manda fazer. Amar seu próximo como a si mesmo, procurar fazer o bem, procurar fazer aquilo, o seu bem ao outro, sem olhar as necessidades que ele necessita. Sem olhar cara, sem olhar raça, sem olhar cor. Fazei tudo o que ele vos disser. Se ele nos quer que nós irmos até o nosso irmão, acolher o nosso irmão, acolher aquele que bate na porta pedindo um copo d'água, nós temos que acolher e dar esse copo d'água a alguém que necessita e precisa. Se temos duas túnicas, vamos doar uma para quem não tem. Se sairmos em missão, não vamos encher sacola, não vamos levar alimento, não vamos levar dinheiro, porque ele mesmo também nos fala aonde quer que irdes, saudai-vos e dizei que a paz esteja nesta casa, que a paz esteja nessa cidade, neste lugar, que a paz esteja convosco. E se alguém te receba, se não receber essa paz, essa paz voltará para nós. Olha que aqui Lázaro, ficava ali sentado na porta do rico, esperando que as migalhas caíssem para se sustentar. E vinham os cachorros lamper as suas feridas. E não recebia, e não tinha nada. Até que ele morreu, foi para onde? Para a glória eterna. Não quer dizer que nós temos que sofrer para herdar a vida eterna, não. Não quer dizer também que ser rico é ser pecador, também não. É ser, é fazer a vontade do Pai. rico não é sinônimo de pecado, sinônimo de egoísta, não. Porque nós sabemos, aquele que tem, mais quer, mais quer explorar do outro, mais quer tirar do outro. Jesus também nos fala isso. Ele dá a nós os talentos. E se nós não soubermos aproveitar e não fazer, ou então procurar desufruir, procurar se expandir, ele tira até o que nós não temos. E a coisa mais importante que nós temos em nós é a nossa vida que ele nos dá no dia a dia. Para isso, nós temos que fazer o quê? Agradecer pelo dom da vida. Pela hora que nós vamos deitar, agradecer a Deus. Pelo sol que abre, esse sol que é nosso irmão. Agradecer a Deus por abrir as nossas vistas e enxergar o dia seguinte. Não ficar preso nas coisas terrenas. Porque aqui, tudo fica. O nosso corpo físico, que veio do pó, vai se voltar ao pó. Só que nos salva é a nossa essência, que é a essência de Deus. É o Espírito que sopra em nós, que nos dá essa vida. E essa vida que nós temos do Espírito, aquele que segue os mandamentos, que segue a Jesus, terá essa plena glória na eternidade. Por isso, meus irmãos, hoje, também, a igreja celebra São Cassimiro. Cassimiro, que era filho do rei da Polônia e da Lituânia, que nasceu em 1458 e faleceu com seus 25 anos, por vítima de tuberculose. Consagrou a sua vida a Deus, dedicando-se inteiramente aos pobres, rezando pelos enfermos e, sobretudo, pelos que sofrem de doenças graves. E nós estamos aqui também rezando por essa doença que apareceu no meio de nós, por aqueles que estão sofrendo, pedindo a Deus que dê a recuperação desses nossos irmãos que sofrem pelo mundo inteiro. E pedindo a Deus também que dê a glória daqueles que foram por essa pandemia, por essa doença. Então, minha gente, o que cabe nós a fazer é isso, o que Deus quer de nós, que sejamos nessa quaresma pessoas orantes, pessoa que suplica e pede a Deus a libertação para o outro, para nós e para os outros. Para que todos nós possamos, assim, entrar no reino da glória e sermos bem recebidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Vamos pedir a Deus como São Cassimiro orava pelos pobres e nós aqui também orando pelos nossos enfermos, pelos nossos doentes, por doenças graves, não só por essa pandemia, mas por todas as doenças. Pedir a Ele que dê consolo, que dê força e coragem para se recuperarem. Mas se for da vontade dEle, que Ele faça o melhor que for possível. Ó Deus Todo-Poderoso, a quem servir e reinar, dai-nos pela intercessão de São Cassimiro, a graça de nos servir com retidão e santidade por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dá-nos essa graça e vamos pedir a sua bênção por intercessão da nossa Mãe, Nossa Senhora de Lourdes. Ela que é a Mãe da Saúde, Mãe dos Enfermos, que nos conceda essa saúde e que essa pandemia, que essa doença que está aí para acontecer, se caso que cada um de nós viermos apanhar, se eu vier apanhar essa doença, que eu seja recuperado, que seja salvo. Nossa Senhora Virgem de Lourdes, mandai-la do céu vossa luz para iluminar toda a gente que aqui está presente no amor de Jesus. Dá-nos a bênção, Mãe da Saúde, Nossa Senhora, Virgem de Lourdes, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, ela que nos abençoe e nos cubra com seu manto, e peça a seu Filho Jesus que venha ao nosso encontro, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.